Dona do meu destino, me guiou no teu caminho E sempre esteve comigo nessa jornada É com sentimento, é com coração É salubarana Salubarana, salubar Tem batuque no terreiro para exaltar A bola branca chegou pra essa gente de fé Pra quem diz amém, pra quem diz axé Salubarana, salubar Tem batuque no terreiro para exaltar A bola branca chegou pra essa gente de fé Pra quem diz amém, pra quem diz axé Oluia, divina essência da criação Reduzes para a terra, separa as águas desse chão Oh mãe e a barra, nanã Através do barro, guiou o destino Oxalada, desenhou uma nova era Oh, 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 oh Dá o sopro da vida ao menino Eis o começo do ciclo na terra Senhora dos mistérios, mãe da agricultura Do solo nasce o grão, quanta partura No terreiro de umbanda Firmou um ponto pra saudar Nanã, matriarca ouxa Senhora Aba Traz o barajás Seu inimigo sagrado Pra eco afastar Dançando devagar Seu ijeixar Ressambar Pra toda a sua nação Iorba Senhora Aba Traz o barajás Seu inimigo sagrado Pra eco afastar Dançando devagar Seu ijeixar Ressambar Pra toda a sua nação Iorba Abra os caminhos Pra mamãe passar Mano e luta Verde, rosas, brancas Pra enfeitar Sincretiçada em Santana Mãe dessa gente cristã 26 de julho É festa de Ananã É hoje, é hoje E hoje A minha escola pede proteção Agradecer a quem nos guia Muita luz e sabedoria Lutas, glórias e vitórias É o nosso maior tesouro São cinquenta anos Respeita Respeita a nossa história Aqui é jubileu de ouro Salubar Tem batuque no terreiro Para exaltar A branca chegou Pra essa gente de fé Pra quem diz amém Pra quem diz axé Salubar Nanã, Nanã, Salubar Tem batuque no terreiro Para exaltar O bola branca chegou Pra essa gente de fé Pra quem diz amém Pra quem diz axé Ouro e areia Divina essência da criação Retunces que a terra Separa as águas desse chão Oh, mãe, a bananã Através do barro Guiou o destino Marinho, meu presidente Uma nova era Ouro Ouro Dá o sopro da vida A um menino Meu casal de mestre Sol e porta a bandeira Pois ali anda Senhora dos mistérios Mãe da agricultura Do solo nasce o grão Quanto a partura No terreiro de um banda Firmam ponto pra saudar Minha espacista Nanã, matriarca roxa Senhora Abá Atrás do barajás Seu inimigo e sagrado Pra eco afastar Dançando devagar Seu ijeixar E salvar Pra toda a sua nação E orubá Senhora Abá Atrás do barajás Seu inimigo e sagrado Pra eco afastar Dançando devagar Seu ijeixar E salvar Pra toda a sua nação E orubá Abra os caminhos Pra mamãe passar Munido da fete Rosas brancas Pra enfeitar Sincrediçada em Santana Mãe dessa gente cristã 26 dias É festa de danão E hoje A minha escola pede proteção Agradecer a quem nos guia Muito obrigada, minha escola Muita luz e sacerdoria Lutas, glórias e vitórias É o nosso maior tesouro São 50 anos Respeite a nossa história Obrigada, minha amiga Salubá 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 Tem batuque no terreiro Para exaltar O bola branca chegou Pra essa gente de pé Pra quem diz amém Pra quem diz axé Salubá Salubá Tem batuque no terreiro Para exaltar Tá bonito, hein? O bola branca chegou Pra essa gente de pé Pra quem diz amém Pra quem diz axé Pra quem diz amém Pra quem diz axé Axé! É isso que me emociona!